Esse vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Utilize o cupom GAMESIRIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. Eu tava contando os pessoal pra aceitar ainda. Caralho, você vai me deixar surdo com isso. Vou botar a pele do meu saco pra você fazer isso, porra. Caralho, você vai me deixar surdo com isso. Sério, se vocês não entenderam, eu vou subir. É impossível você tocar violando, só ele entende. Só quem entende, entende. Eu tava fazendo a falsinha. Porra, cara. Nossa, meu Deus, tá lagado mesmo. Nossa, meu Deus, tá lagado mesmo. Eu tô travando. O cara brincou pra mim, tá ligado? O cara brincou pra todo mundo. Tá lagado mesmo. Caralho, o jogo tá lagadão. Pra mim também tá lá. 365, logo. Pra mim, eu tinha brincado. Eu tô tentando usar a porta, mas até agora ele não tá indo. Mata? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, velho? Eu não vi essa. Eu meto amor, tentando bater lá. Olha lá o círculo. Tentando usar. Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrela, 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 sarrada no ar. Faz o passinho do Romano, mas... Ah, foda-se, ganha essa porra aqui logo. Evengys tá trolando, gente. Quica aí. Eu tô trolando não, tá lagado, velho. Evengys tá no m3da. GG, King-Gourin. King-Gourin, na hora dessa, tava tomando sorvete dele. Faz a Natan Cruz. Filha da puta, tá fritando batata, uma hora dessa. O metamodo tá passando essa cachumba pra gente aqui, ó. Tô sentindo até meu saco mais pesado. São só 350 de ping, cara. Nossa, olha ali. Eu tô recuado. Tá não, você tá apanhando, eu tô vendo aqui. Eu tô parado pra mim. Vai, Joanito. Não sei nem onde eu tô. Vai, Joanito. Boa, Joanito. Você ama o falso. Eu ama o falso.